A identidade múltipla e em movimento no Paraná é tema de uma nova exposição de longa permanência do Museu Paranaense. Localizada na rampa do anexo do museu, a mostra é dividida em dois eixos. O primeiro é dedicado aos migrantes, já o segundo aborda a cultura caissara, os saberes e fazeres dos povos do litoral. A exposição Nosso Estado Vento em Movimento está dividida em dois eixos temáticos intitulados Deslocamento por Dentro e Deslocamento pela Margem. O Deslocamento por Dentro tem um enfoque maior nas movimentações populacionais de situações de e ou imigração, sejam daqueles sujeitos que vivenciaram essa experiência em primeira mão ou dos seus descendentes, segunda, terceira, quarta geração, com um enfoque grande nos depoimentos. São 11 depoimentos que compõem esse eixo da amostra e que, de certa forma, o visitante, quando ele entra em contato com eles, ativa uma série de questões sociais nos indivíduos, seja pela identificação das histórias dessas pessoas, das memórias individuais e compartilhadas que elas trazem, ou seja até mesmo pela diferença e construção de alteridades que pode ser observado nesse eixo. Já o eixo, o deslocamento pela margem, também tem a temática da movimentação, mas é uma temática um pouco mais historicizada, no sentido de que ele aborda especificamente a questão kaiçara, as práticas culturais, as trajetórias familiares, individuais desses sujeitos, também por meio de depoimentos. São 11 depoimentos no total. Além de imigrantes japoneses e poloneses, por exemplo, que ajudaram a construir o nosso estado, a amostra também traz depoimentos de imigrantes mais recentes, os chamados migrantes contemporâneos, como os haitianos e os venezuelanos, que chegaram há pouco tempo, mas já fazem parte da história do Paraná. Os depoimentos em vídeo são apresentados em telas que mostram os entrevistados em tamanho real. A ideia é passar a sensação de estar em uma conversa, frente a frente com eles. Além dos depoimentos, a amostra conta com imagens de paisagens conhecidas do Paraná e cerca de 100 objetos que dialogam com o tema e enriquecem a exposição. Há uma coisa muito relevante na exposição que é, ao mesmo tempo, contar uma narrativa, construir uma narrativa sobre a ocupação territorial do Paraná, sobre os sujeitos que estão participando desse processo, seja por meio da sua oralidade ou pelos objetos que estão colocados na exposição, que são do acervo do Museu Paranaense. Mas o mais relevante é estabelecer diálogos contemporâneos com quem está vendo a exposição. Uma coisa é a gente vir numa exposição, olhar alguns objetos, ler um texto e entender. Entendi a exposição. Outra coisa é você entrar em contato com uma pessoa, observando você, contando a história dela e dando um sentido para uma narrativa que talvez você possa se identificar. Quem visitar a exposição terá acesso a depoimentos de imigrantes, seus descendentes e representantes de comunidades tradicionais. Gravados durante seis meses, os vídeos colocam os entrevistados como protagonistas nos relatos de suas próprias histórias. Vou falar do senhor Fuadio Omari, que dá um dos depoimentos do Eixo Deslocamento por Dentro. Ele vem do Líbano, sozinho, com 15 anos, para Curitiba. E tem um choque cultural muito significativo na experiência dele. Primeiro porque ele não tinha, pelo depoimento dele, muita noção do que era o Brasil, como o Brasil era. Ele tinha uma noção bastante estereotipada e comum, até hoje em dia, de que há América, eu vou para a América e não para o Brasil. Falei, isso aqui não é inglês, é o Abdo. O nome dele é Abdo. Ele falou, não, não, você está num país chamado Brasil. Aqui fala uma língua diferente. Aqui a língua deles é brasileira, nem falava português. O depoimento dele é muito sensível, porque ele passa por uma trajetória de vida na cidade de Curitiba, que é onde ele se instala com a família, em 1950. entra no comércio, cria rede de apoios comunitários, como a sociedade árabe, é um dos fundadores da mesquita de Curitiba. Ele tem uma trajetória de vida bastante interessante e, de certa forma, ele agrega num comportamento muito comum dos transmigrantes, que é o de criar redes de apoio para recepcionar novos sujeitos que podem ter interesse em emigrar. E, curiosamente, a história dele é a história de muitos. Ele vem por pouco tempo, para ficar alguns anos, juntar algum dinheiro, mas acaba ficando, configurando família e morando até hoje aqui. No lado caissara, é interessante focar em algumas histórias, porque há muitos fazeres e saberes específicos do litoral e dos povos do litoral do Paraná. seja desde o depoimento de Zeca da Rabeca, que é um mestre, um mestre violeiro de Rabeca, do fandango, que traz muito da sua vivência, ele conta como que ele aprendeu a tocar os instrumentos, que não tinha classes, não tinha ensino, então ele aprendeu olhando, ouvindo. Um outro contraponto, que é, por exemplo, as novas gerações de caissaras que aparecem aqui, mostrando já uma preocupação com o registro, com o resgate, sistematizar um conhecimento caissara, passar isso à população. Então, são uma espécie de confrontos de gerações, mas que elas são complementares, de certa forma. A exposição é fruto de um esforço conjunto da equipe do Museu Paranaense, que começou a organizar a mostra ainda em 2019. Ao todo, são 22 depoimentos, que acho que é importante frisar, que foram gravados, boa parte deles, durante a pandemia. Então, foi um trabalho bastante complicado, é um projeto longo do museu, que agora, finalmente, está disponível para o público. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti